E os tomador de cloroquina estão no nervo lascado, e olha a lapada aí, é pimenta na gadaiada, bora lá. Ministro, os partidos de oposição têm aproveitado o que aconteceu para tentar antecipar um pouco o debate sobre 2026, com o argumento de que Lula já tem idade avançada, vai fazer 80 anos no ano que vem, passou por essa intercorrência médica, que ele não teria condições para disputar a reeleição. O senhor acredita que Lula tem condições para disputar a reeleição? Bom, quem não tem condições de disputar a reeleição é o Bolsonaro, né? Porque está inelegível e provavelmente vai estar preso até a eleição, então quem não tem condições de disputar a eleição é o candidato deles. Então ele está fora do jogo, está inelegível, e preso não vai ter como participar da eleição. É lapada ao vivo, galera, gente boa! Só lembrando, né, hoje é um dia triste para a extrema-direita, porque Jair Bolsonaro é o político mais rejeitado do país. Segundo a Coeste, ele tem 57% de rejeição, se caso se candidatasse para a presidência em 2026. Mas só lembrando que ele está inelegível. Vamos de embolada agora, pessoal? Ó, espero que vocês gostem da embolada, foi feita no capricho. E depois da embolada ainda vou colocar para vocês, pessoal. É o vídeo que eu fiz imitando um patriotário, só que esse vídeo aí está causando uma confusão. A galera agadaiada não sabe se é verdade, se é mentira, se é deboche. Eu vou colocar para vocês depois da embolada, beleza? Tamo junto, a luta continua. Se você quiser fortalecer esse trabalho, eu vou deixar o Pix aí, tá bom, pessoal? Mas só se você quiser e puder, para fortalecer essa luta aí que não está fácil mesmo. Não está fácil, mas seguimos firme e forte. Um grande abraço, tamo junto e tudo de bom! Bolsonaro tá lascado, recorde de rejeição. Quando era o presidente, nunca trabalhava não. E por isso levou pisa na hora da eleição. Ele tá abandonado, não tem mais o que fazer. Ele tá inelegível, eu já digo pra você. Só sobrou foi a papuda e vê se o bucho crescer. Esse bucho de lavagem, não vale o maracujá. Ele foi indiciado e o caldo vai engrossar. Tá faltando só o goneiro na parada agilizar. E o Lula, meu amigo, segue só recuperando. E quem é bolsonarista, fica só mardiçoando. Mas ele é abençoado e Deus está no comando. O gado bolsonarista não sabe o que falar. Vê a sua liderança, não valeu uma guaraná. Só sobrou é fake news e querer mardiçoar. Lula já saiu do Brasil há 40 anos. Mas agora o pessoal começou a desconfiar. Esse daí do acidente é o sósia, o seu Joaquim. É um homem simples que morava no interior do Paraná. Fizeram a proposta pra ele 200 bilhões de dólares. Isso mesmo. Só que tinha uma condição. Tinha que cortar o dedo pra ficar literalmente igual o Lula. Então ele vem tocando aí, né? Mas ele é o quarto. Então teve outros aí no caminho. Então o Lula tá... Nesse momento o Lula... Ninguém sabe onde tá o Lula. Somente uma pessoa dizem que sabe onde está o Lula. E está fortemente protegido por seguranças armados. Então as pessoas hoje acham que é o Lula, né? Mas na verdade já estão planejando o próximo Lula pela frente aí. Então pode ser que depois dessa cirurgia apareça outro.